MÚSICA MÚSICA 퍼-se-t++ Isso aí você... Referência Quem vê já virou uma hora do barato O coração tá mandando fazer Porque o samba demora E essa paixão é antiga Já virou uma hora do barato O coração tá mandando fazer Porque o samba demora O coração tá mandando fazer Porque o samba demora E essa paixão é antiga Porque o samba demora E essa paixão é antiga E essa paixão é antiga